Oi gente, eu vou fazer com esse vídeo aqui falando mais um pouco sobre minhas galinhas e especialmente sobre os pintinhos. É muito bom a gente ver os pintinhos nascerem e irem crescendo e acompanhar até chegar à vida adulta. Mas para isso tem certos cuidados porque tem muitas doenças que acometem esses pintinhos com uma perna bamba, aquela infecção que dá na cabeça, aqueles caroços na cabeça que chama bolva, às vezes dá diarreia que eles defectam sangue, tem aquela infecção que eles defectam branco com uma gosma, com água. Então são várias doenças, eu vou estar fazendo vídeo explicando sobre como prevenir e como curar também essas doenças. Mesmo a perna bamba, que é difícil a cura, mas existe, eu vou falar sobre a prevenção e sobre a cura da perna bamba. Aqui é uma laurentina do Minha Casa Meu Quintal. Se vocês estão gostando desse vídeo, cliquem em gostei ou não gostei, mas explique, tá? Se inscreva no meu canal, ative o sininho para estar recebendo mais vídeos de primeira mão. Conforme eu vou fazendo meus vídeos, você já vai sendo notificado. E se houver algum contratempo aqui na gravação, é porque minha ajudante é essa garotinha, ó, de seis anos, tá? Que me ajuda na gravação. Então é isso aí, gente. Vamos às formas como eu faço para prevenir essas infecções. A primeira coisa é o cuidado com o galieiro. Por quê? Aqui está o galieiro. Tem a ração aqui do outro lado. Eles vão defecando durante a circulação, a ração caia um pouquinho no chão, claro, não tem como impedir que isso aconteça e eles vão estar comendo a ração suja e daí vem a infecção. Tem o gorro, o peito seco, são tantas as doenças que são assuntos para tantos outros vírus. Então eu faço da seguinte maneira. Um dia sim, um dia não, ou no máximo de dois em dois dias, você tem que fazer essa esterilização no local. Eu coloco o sabão em pó, tá? O sabão em pó. Olha o mochico do sabão em pó, dependendo, claro, que é do tamanho do seu galieiro. Aí eu jogo a água. Estou fazendo passo a passo. Eu jogo a água, tá? Água à vontade. Olha, meu espinho poderoso. Eu esfrego, bem esfregado. Antes disso, claro, que você tem que barrer a sujeira grossa para depois poder estar jogando água. Aí tiro o sabão. Pode fechar, amor. Aí eu puxo essa água. Ensinando a lavar, todos sabem como lavar alguma coisa, né? Mas não é uma lavagem de um simples que tal. É lavagem de galieiro. É diferente. Depois, eu uso esse produto. Se vocês quiserem saber o nome, é só me perguntar nos comentários que eu faço o nome para você, tá? Não estou ganhando nada para estar dando o nome do produto. Então, é isso aí. Ele é germicida, bactericida e, além de tudo, os bichinhos vão ficar perfumados, porque é desodorante, tá? Eu faço uma solução dele, ó, no regador de água, tá? Porque daí eu já coloco esparramado. Aí eu jogo essa água no espaço inteiro, só que depois essa água não puxa. Eu deixo ela aqui e ela vai secar sozinha. Se você fizer isso, periodicamente, seus pintinhos vão ficarem saudáveis, porque não adianta, depois que eles estão capegando, quase mortos, querer ressuscitar. Porque aí é cemitério na certa, tá? Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.